O Corinthians joga Libertadores na quarta, o São Paulo também. Já viajou para o Peru, embarcou agora há pouco. Olha o Rick, olha o style. Washington. E o último treino deles foi muito legal, dá só uma olhada. Irmã Ercília é uma figuraça. 96 anos, torcedora fanática. No último treino, antes do embarque para o Peru, tinha tomos jogadores e fez muita oração para que a estreia na segunda fase seja positiva. É importante, cada um com a sua fé, cada um com a sua religião. E eu respeito cada uma e acho importante no Maragã. E sabe de quem ela mais gosta e reza? Ela precisando, viu? É do gosto. Porque ele é um esperto, ele sabe jogar, sabe quando tem que jogar. É nervoso, mas é bom sim. E o atacante tem motivos para botar fé nas orações de Irmã Ercília. Porque na última entrevista de Ricardo Gomes, ele deixou a entender que o Washington pode voltar ao time titular contra o Universitário, quarta-feira. O Washington é um cara importante para nós, porque ele é uma referência, né? Ali na frente a gente precisa de uma referência. Ele é também o artilheiro do São Paulo na temporada com 11 gols marcados. Por isso, o Irmã Ercília esperou para abençoar pessoalmente essa referência para que ele volte a ser titular. Que bom, que bom. Poxa, que feliz, que feliz que o pessoal visita. Tenho muita fé, sou muito religioso, né? E então isso sempre ajuda, é sempre bom, né, mano? Não, peraí, volta. E repare no sopapo que a Irmã deu no Washington. Isso, para mostrar que pregaram a paz entre São Paulo e Washington. Ah, tudo em paz, tudo tranquilo, tudo jóia aqui.